Olá meu nome é Renato Isaías da True Financial Freedom e hoje nós estamos aqui com uma das nossas clientes que têm experimentado o conceito Your Family Bank. Marli, seja muito bem vinda, o que te levou a participar do conceito Your Family Bank? Obrigada Renato, o que me fez participar desse programa foi entender que o Family Bank é para ajudar a pagar as nossas dívidas e depois se tornar o nosso próprio banco e por que não? Como empresário de sucesso aqui nos Estados Unidos, qual a importância que você vê do seu dinheiro ser líquido, disponível, você usá-lo e ainda ganhar juros naquele dinheiro que você usou? Como empresária a liquidez do meu trabalho, do meu dinheiro é maravilhoso porque lógico nós precisamos aproveitar tudo que tem no mercado e agora quanto a ganhar juros já do dinheiro utilizado é genial. E você pode falar desse plano traçado com flexibilidade de ajustes ao decorrer do tempo que a gente tem planejado para você? Traçar um plano Renato e ter em nossas mãos é incrível, pois em primeiro lugar nos dá mais ânimo como se fosse um impulso, uma alegria para atingir uma nova meta. E ter a meta, a sua disposição para mudá-la é incrível, porque mudamos as metas, então é sensacional. Marli, você fez pesquisas com CPAs, com advogados a respeito desse plano e realmente foi o melhor passo a tomar? CPAs e advogados, todos queriam saber sobre os meus investimentos. O advogado para fazer o meu testamento e o contador para saber onde estava indo o meu dinheiro. E depois é lógico Renata, eu chamava você só para dar as outras explicações. Com essa experiência que você tem tido, com esse plano traçado para você, você recomendaria para outras pessoas? E por quê? Renato, sim, eu recomendo esse plano porque trouxe a minha oportunidade de realmente ver o meu dinheiro ser direcionado. O que tem mais Renato? Agora pergunto e respondo. Direcionado como assim? Direciono o meu dinheiro para o meu próprio banco, porque antes estava indo para outros bancos. Marli, primeiramente eu queria agradecer por você atender esse meu convite, de fazer esse testemunho do nosso conceito. Eu queria que lhe agradeço. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua mecânica, do seu business que você tem, que é um sucesso. Obrigada. Eu tenho uma mecânica localizada em Pompano Beach. O nome dela é Gold Coast Outworks e é uma mecânica que eu procuro ter sempre a transparência e atender os meus clientes. Os clientes participam de todo o processo de conserto do seu carro. E quando você leva o seu carro a oficinas, você tem liberdade de seguir passo a passo o conserto do seu carro? E na Gold Coast, você faz parte efetiva desse processo. Você vai acompanhar todo o conserto do seu carro. Você quer conhecer a nossa oficina? Acesse o nosso site ou nos chame 754-368-3900. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E se você gostou, curta, compartilha. Se você quer, você pode. Obrigada.